A operação Esvazia Quartel consiste em pregar todo o efetivo policial no patrulhamento ostensivo e preventivo nas ruas da cidade. A intenção de diminuir a criminalidade. A nossa equipe de reportagem conversou com o Major Mendes, comandante do 18º BPM. A operação consiste em pregar todo o policiamento que nós temos que trabalhar internamente na parte administrativa do nosso batalhão. Então, durante o horário do expediente, nós verificamos um horário durante o dia para utilizar todo o efetivo nosso. Então, ontem nós empregamos todo o efetivo nosso, que foram em quatro viaturas, seis motocicletas, um efetivo grande que podemos passar por todos os bairros da cidade, realizando abordagens, revistas em bares, veículos, podemos realizar a verificação de veículos também, abordagens em pessoas, com a finalidade de verificar a questão de tráfico de drogas, postos legais de armas. Tivemos como resultado a apresentação de uma pessoa de delegacia que estava descumprindo prisão domiciliar e que responde pelo crime de tráfico de drogas. Agora, essas operações estarão acontecendo constantemente, semanalmente, estaremos realizando esse tipo de operação, e variando também os dias, horários e locais que vamos focar nessas operações. Essa operação, na verdade, ela tem o intuito de nós podermos alcançar até aqueles bairros mais de difícil acesso, a gente consegue empregar as motocicletas, então nós podemos dar uma atenção maior a esses bairros mais afastados aqui da área central de Monte Alegre, bem como aquelas localidades onde apresenta-se um índice um pouco maior de criminalidade. Então o foco maior foi esse, aumentar a extensividade e poder atingir os bairros de difícil acesso na nossa cidade. Música Música Música